Olá, Marília. Esperando o pessoal. O pessoal perdeu o link, eu acho. Eu vou mandar aqui no grupo de novo. Olá, Francisco. Olá, professor. Boa noite. Oi, professor. Olá, Marília Luísa. Boa noite. Boa noite. Ok, muito bom. Vamos lá, está faltando o Micael, o Luciano. Quem mais? Deixa eu ver. Micael, o Luciano. Está faltando o Micael, o Luciano e o José Arthur. Porém, daqui a dois minutinhos a gente começa, certo? Já que está gravando aí, para a gente não perder tempo, está certo? E hoje, a gente vai de novo até oito e meia, está certo? Ok? Very good. Em dois minutinhos, a gente começa a aula da gente, está certo? Vamos só, Dante, vou escrever lá de novo, dizendo que já está aberta a aula. Micael is coming. Vamos começar, certo? Olá, Micael. Oi. Good evening. Está ouvindo bem? Ok, guys. Vamos começar. O outro, o pessoal, quando chegar, ele vai... Está certo? Vamos lá. Vocês estão lembrados da última aula? Marília, me ouve bem? Estou ouvindo, professor. Ok, dear. Micael, Francisco e Maria Luísa, estão me ouvindo bem? Ok, thank you so much. Muito obrigado. So, let's go. Lembra que na última aula, a gente falou sobre plural, lembra? De como pronunciar, depois a gente vai dar outra revisadazinha. E a gente também falou sobre a questão do what's this? Alguém lembra que frase é essa? What's this? Só para relembrar. What's this? O que seria isso, hein? What's this? Objeto? O que é isso? O que é isso? Ou seja, você pega o objeto e faz, hey, what's this? O que é isso? Hey, what's this? Ok? Então, para perguntar, quando você não sabe o nome de algo, certo? A gente usa muito a expressão what is this. Ou abreviado, what. A gente sabe que isso aí seria o verbo to be, né? What is. What is. Ok? Vamos lá. Então, a gente treinou até com esses objetos. Tá certo? E agora, a gente vai treinar. A gente falou plural. E agora, a gente vai ver esses daqui, ó. A gente vai ouvir primeiro. Vamos prestar atenção. Aprender o quê? A pronúncia. Sempre que tiver áudio, eu torno sempre a falar. Tem que parar, ouvir como está sendo pronunciado. Para você depois repetir ou responder o que o professor foi perguntar. Beleza? Então, pay attention now. Ok? The audio turn off. Os áudios de ligado para a gente desenrolar. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver se está... Isso já está compartilhado o áudio. Vou clicar e vamos lá. Page 10, exercise 5. Grammar focus. This, these. It, they. Plurals. This is a clock. These are clocks. What's this? It's an earring. What are these? They're earrings. It's equals it is. They're equals they are. Okay? Então, veja. Você pega... Vamos repetir de novo. Preste bem atenção. Acompanhe a pronúncia para eu dar a explicação sozinha, para a gente fazer exemplo com outros objetos. E vocês que vão criar as frases. Beleza? Peraíteia. Page 10, exercise 5. Grammar focus. This, these. It, they. Plurals. This is a clock. Okay? Marília, por favor, repita. Os dois, professor? Só esse último, do relójezinho. De um relógio só. It's a clock. Okay? Então, ele está dizendo o quê? Ei, isto é um relógio de parede. Porque clock é relógio de parede. Watch é relógio de pulso. Que pode ser também um verbo assistir. Depende do contexto. Então, quando você fala watch, relógio de pulso. Quando você fala clock, é relógio de parede. Tá certo? Muito bom. Vamos ouvir o outro. Ok? These are clocks. Francisco Miguel, por favor, lê a frase. These are clocks. Olha a diferença agora. Quando é um objeto só, você vai falar this. 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 Quando você vai falar mais de um objeto, eles falam these. These. É o plural. Se você fala this, este. Se você fala these, já é estes. Tá certo? Tá ok? Ou estas. Depende se é máximo um feminino. Não importa. Mas veja, mudou. Mudou. This is. Isto é. These are. Estas coisas são. Ou isto são. Tá certo? Então, por isso que clocks está no plural. Então, tem que observar. Então, se você fala, por exemplo. Vocês estão vendo isso aqui na minha mão? Sim ou não? Yes. Pronto. Isso aqui é. This is a key. Isto é uma chave. This is a keys. I'm sorry. I'm sorry. This is a key. Isto é uma chave. Agora. These are. These are keys. Veja duas situações. Eu falei com this is. E aqui eu falei. These are. Ou ele junta. These are. These are. Para ficar mais fácil a pronúncia. Então, lembre-se. Uma coisa eu digo. This. Com som de S. Quando eu falo. Estes. Ou isto no plural. Porque isto pode ser igual ao plural. No português. Mas no inglês é. This. E these. These. O primeiro com som de S. E o segundo com som de Z. Então. These are keys. Isto são chaves. Estas coisas são chaves. Beleza? Então tem que lembrar disso. E outra coisa. Teve uma palavrinha. Uma letrinha que foi usada no singular. Que não foi usada no plural. Quem pode falar? A. Isso. Porque esse A ou E. Ele só pode ser usado com um objeto. Aqui. Uma chave. Keys. Chaves. Não pode ser umas chaves. Que no português podemos até falar. Mas no inglês eles não dizem. Beleza? Então não confunda. Quando eu uso o plural. Eu não uso esse A ou A. E aquele A N. Que também é igual. Que a gente até fez um carrutezinho. Na última aula. Certo? Junto com essa questão aí. De singular e plural. Beleza? Eu pergunto a vocês. Até aí está tudo bem? Porque a gente vai treinar já já. Está beleza até aí? Falou uma coisa? This. Mais de uma? These. O is e o are. A gente já sabe que is é singular. E are. Plural. Certo? E a única coisa que mudou aí também foi o quê? A não usar o artigo A ou A. Porque ele só se usa no singular. Agora vamos para as perguntas. Pode falar. Você já pode pronunciar novamente no plural? No plural? Posso sim, querida. Por exemplo. Você vai falar como fosse a primeira palavrinha com som de Z. These. These. A primeira no singular é assim. This. This. Com som de S. Aí a do plural é. These. These. Aí ele junta com R. These are. These are. These are clocks. These are students. Então, estes são estudantes. Tá certo? E etc. Beleza? Agora vamos para o, para as frasezinhas de pergunta. Presta atenção. Primeiro ele vai fazer singular. Depois, plural. Page 10. Exercise 5. Só um momento. Eu cliquei errado. Vamos lá. This is a clock. Tá repetindo. Só um momento. These are clocks. Agora. What's this? It's an earring. Então, ele fez a pergunta. Você só tem um objeto. Então, você não pode perguntar no plural. Você tá com ele na mão. Você vai fazer a pergunta no plural? No. Você vai fazer a pergunta no singular? Então, qual é a pergunta no singular? What's this? What's this? Micael, por favor. Leia a pergunta, por favor. Oi. Leia a pergunta, Micael. É qual, professor? O primeiro relógio. O segundo relógio. Agora a gente tá no brinco. Onde só tem um brinco. Aí eu quero que você fale só a pergunta. Tá no relógio a minha? Não. A gente falou o relógio. E falou de dois relógios lá. Agora ele tá no brinco. A pergunta só. Só a pergunta do brinco. A gente só tem um. Só uma? Isso. Só a pergunta que tá aí. A do brinco. Não. Tá lá, tá. Não. Não, não é isso não. Você tá ali na resposta. Eu quero a pergunta. Lá debaixo? Eu marquei aí. Is. It. Tá vendo? What's this? Então, que tradução é essa? O que é isso? Agora, veja a resposta. Veja que ele colocou it. Porque ele quer que a gente utilize para a resposta sobre esses objetos, o it's, que é o it is. Certo? Mas você pode colocar no lugar do it's, a expressão que foi usada em cima. Ou seja, você pode fazer isso aqui, ó. Não é obrigado você responder it's, mas eles preferem que é para ser mais rápido. Mas ele pode fazer isso aqui, ó. This is an earring. Deu a entender? Ele pode falar, ah, isto é um brinco. This is an earring. Tá correto. Mas eles preferem para ser mais rápido usar o it's. E não é um objeto só. It's. Ele é. É. É um brinco. It's an earring. It's a borrow. It's a key. It's a watch. Então, para você já treinar nesse estilo. E isso, para quem está aprendendo, é ótimo. Porque você chega para alguém e fala, Hey, what's this? Ah, fala, oh, it's a mobile. É um celular. Oh, what's this, teacher? Oh, it's a Bible. É uma Bíblia. Ou eu posso dizer o quê? This is a Bible. Ok? Agora, com duas, eu vou dizer this. Eu vou dizer these. These are Bibles. Já não uso o A, só o R do plural. These are Bibles. E boto o Bíblia no plural. Beleza? Então, é isso. Esse primeiro é singular. Quando é um objeto só. What's this? Oh, it's a bottle. É uma garrafa. Beleza? Muito bom. Continuando aqui. Vamos lá. Pay attention. What are these? Olha agora. Marília, por favor. Deixa eu ver. Aliás, desculpa. Maria Luíza, leia para mim a pergunta, por favor, do que tem dois brincos. What are these? Bom. What are these? Aí você pode também, Luís, aquilo que a gente já treinou na última... Bem no começo. É porque é fácil esquecer. É comum você esquecer. Juntar, ó, a letra T... Eu lembro, professor. A letra T com R, né? Water. Water. Isso. What are, pode ser... Ou water. What are these? What are these? Repeat? Repetir? Yes. What are these? What are these? Tá vendo aí? Você pode transformar T, C, T com som de R. É possível. What are these? Ou com som de T mesmo. Water. What are these? Tá correto. Water. These? Não tem problema, beleza? Então, aí agora, qual é a tradução, pessoal? O que são estas coisas? Fica subtendido. Ou o que são isto? Tanto faz. Porque a palavra isto, na nossa língua, não tem S. Istos. Não existe. Ela tanto serve para o singular, quanto serve para o plural. Beleza? Não esqueça disso, não. Mas se não quiser traduzir, você fala. O que são essas coisas? What are these? Vamos ver aqui a pronúncia agora. E eu quero que Marília leia a resposta. Mas espera só um pouquinho, Marília. Their earrings. Marília, por favor. Their earrings. Bom. Tá vendo a pronúncia do they are abreviado? É quase aquela pronúncia do there is e there are. Entendeu? Ele junto, they are, abreviado, se lê aberto. There. There. Mas também você pode pronunciar, they are. They are. É possível sim, no inglês britânico e no inglês americano. Ok? Deu para entender, pessoal? Até aí, tudo bem? Aí, no final, ele está dizendo a abreviação, que pode ser separado ou não. É só ouvir. Quando ele fala, it's equals, 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 quer dizer, igual. It's equals, it is. Ou seja, tanto faz você falar it, ou você falar it is. What's this? O que é isso? It is a borrow. Mas eu posso falar abreviado, que é o mais rápido. It's a borrow. It's a borrow. No problem. Ok? Teacher, what's this? Oh! It is a watch. Or, it's a watch. No problem. Tá ok? Beleza? Muito bom. Vamos ler o último agora. Como é que ele vai dizer? Their equals, they are. Tá vendo? Their equals, they are. Their equals, they are. No problem. Pode falar, eles são como their ou they are. Tá ok? Beleza? Very good. So now, for this part, prepare for our kahoot. Ok? About this and these. Primeiro kahoot de hoje. Vamos lá, vamos embora. Just a moment. Professor? Yes. Tem como fazer kahoot no computador? Tem, sim. Tem, sim. É só você colocar lá kahoot.it que ele vai abrir do mesmo jeito, entendeu? Professor? Professor? É o... Professor? É o... Opa, Mikael. Vai fazer kahoot agora? É. Na igreja hoje, não? Tá. Na igreja da igreja... É, pode sair, né? Não. Mãe, é só no... Pronto. A gente vai aprender esses dois. E eu vou introduzir mais dois que a gente vai treinar aqui, tá certo? Prestar bem atenção. Pronto. Vou agora projetar pra vocês. Porque aqui, assim, tá aprendendo um e aprendendo os outros. Pê a teixa. Marília, Lulu and Francisco. Cadê Mikael? Mikael saiu, foi? Ah, não. Tá aqui. Não, já tô... Ah, não mora, né? Depois tu dá a tapa, mas tu também tem meu... Ok. Só presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Nós vamos ver agora a questão do this e these. E vai aparecer mais dois. Qual é a dica agora? Porque eu vou... Luciano tá chegando. Luciano is arriving. Just a moment, que eu vou explicar pra ele também. Hello, Luciano. Hello. Hello. Luciano, a gente já fez uma parte da aula sobre this e these. Tá certo? A gente vai fazer o Kahoot sobre isso. Aí eu vou explicar durante as questões. Beleza? Aí o que é que eu tô... O que é que eu ia falar pro pessoal agora? O this é pro singular. E o this é para o plural. Mas ele tem uma coisa em comum. Os objetos têm que estar perto. Se for longe, não pode ser nem this, nem this. Tá ok? Então a gente vai fazendo aos poucos. Tá ok? Pode entrar no Kahoot, tá bom? Se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade antes de começar. Sem problema nenhum. Coração, então... Se for longe... Se não for perto, não pode usar nem this. Nem this, nem this. Isso. Vai ser outros dois que vão aparecer. Aí eu vou falar. Tá vendo isso aí, pessoal? Que vocês erraram? Ele é usado quando for longe e que for singular. Ah, isso aí é quando for longe e for muito. Aí eu vou explicar. Vocês têm que se ligar. Quem tiver com anotação, vai anotar e quando for a próxima questão vai acertar. Entendeu? Vamos lá. Primeira questão. This, that. This e those. The books are far. Far significa longe. Far significa longe. Qual é a dica? Quem foi que acertou? Teve uma pessoa que acertou. Ou seja, vamos analisar. The books are far. Os livros estão distantes. A pessoa fala, oh, yes. Those are books. Those are books. Ou seja, aqueles são os livros. Então, quando eu falo those, é plural e é usado para as coisas que estão longe. Tá certo? Se você olha para frente e vê três pessoas e diz assim, rapaz, ó. Those are Paulo, Pedro e João. Aqueles são. Paulo e tu não estão longe de você que estão falando. Então, você não vai fazer these. Vai falar those. Porque eles estão longe. Beleza? É uma das dicas já. Vamos lá. Olha, Francisco acertou. The apples are far. As maçãs estão longe. Agora, muito bom. Hey, those are apples. Aquelas coisas ou aquilo são. São maçãs. Tá certo? Muito bom, hein? Tá melhorando. Pay attention. The calculator is near. Near quer dizer perto. The calculator is near. Muito bom. This is her calculator. Esta é a calculadora dela. Muito bom, hein? Por isso eu coloquei... Sete ou... Não foi direito. Sete ou... É o Kahoot, Dano. Passa nas pernas. The pencils are near. Os lápis estão perto. Estes. Estes são os lápis. Os lápis estão perto. Olha, Francisco querendo pegar a posição de novo. The folders are far. Ou seja, os fichários estão longe. Bom, those are a lot of folders. Aquilo são vários fichários. Muito bom, hein? Muito bom, hein? The wallet is far. A carteira está longe. A carteira está longe. E isso. Se é só uma... Se fosse várias, era those. Mas como é só uma só, é that. That is. Aquela é. Ou aquilo é. That is a wallet. Aquilo é uma carteira. Então, quando for uma coisa... Então, as duas palavrinhas para longe são... That, se for um. E those, se for mais de um. Ok? Pay attention. Olha, Francisco pegou a sua posição de novo. The oranges are near. As laranjas estão perto. Bom, these are oranges. Então, estas coisas são laranjas. Ou isto são laranjas. Muito bom, hein? Very good. Opa, múltipla escolha. These, that. These and those. Eita, e agora? O que é que ele quer dizer com isso? Opa, alguém acertou. Certo? E poderia também ser azul. Aquela é uma sombrinha verde, que só tinha uma. E these are black umbrellas. Então, estas ou isto são sombrinhas pretas, né? Muito bom. Quem foi que acertou? Cadê? Olha, Francisco está na frente. Nine. Opa. Portractors. Olha. Seria objeto de geometria. E agora? Opa, uma pessoa acertou. Certo? Porque, no caso, a gente não sabe se está perto ou longe. Porém, tem a estrutura da frase, que é singular e plural. Então, se você tem these, no amarelo. Olha o amarelo. Tem these. Mas, logo depois, tem um this. Então, com these, não se usa singular, se usa o plural. These are. Lembra que a gente treinou? Está certo? Então, no caso, seria o verde. Vamos ver quem acertou. Francisco, ainda do Brasil. Let's continue. The oranges are near. As laranjas estão perto. As laranjas estão perto. Very good. These are my oranges. Estas são minhas laranjas. Olha, Marília e Luciano, lutando para ganhar a posição. Umbrella, guarda-chuva. Ou sombrinha, né? Eita, ninguém conseguiu essa. Veja que na vermelha, a maioria foi na vermelha. A frase está quase correta. Mas lembra que, na última aula, a gente aprendeu a questão de usar o ei e o en. Veja que a palavra umbrella começou com o vogal. Então, teria que ser an, a-n. This is an umbrella. This is an umbrella. Está certo? Então, o único que está correto no caso aí vai ser o quê? That's the dog's umbrella. Aquela é a sombrinha do cachorro. Certo? Eita, ninguém aceitou essa. Pegou a pegadinha do homies. Então, this is backpack. Olha, acabei de explicar. Quando vou usar o ei e o en. Depende da palavra da frente. É só treinar o contrário. Se um é consoante, eu uso a vogal. Se um é vogal, eu uso com consoante. Presta atenção. Pay attention. Bom. This is a backpack. Isto é uma mochila. Muito bom, hein? Lembrando, ei e en não se usa no plural. Cuidado. Orange. Orange. Pegue a peixe. Good. That is an orange. An orange. Aquilo é uma laranja. Olha, Francisco se distanciando. Vamos lá. Aê. Very good. Plural, né? These are. These are notebooks. Então, isto são, ou estas coisas são, cadernos. Muito bom, hein? Very good. A portrator. Peraí, não. Aqui é um. O nosso nome é um. Esqueci o nome disso. Transferidor. Aê. This is a protractor. Isso é um. Muito bom, hein? Very good. De Francisco se distanciando. An apple. An apple. Uma maçã. Pessoal, o Kahoot terminando aqui. Com dez minutos, a gente volta, tá certo? Lembre-se disso. Dez minutos, a gente volta para outra aula. Porque vai terminar já já. Falta só um minuto. Eu vou deixar ele fechar sozinho. Livros de matemática. Bom. Plural, those are. Muito bom. Muito bom. Very good. Excellent. Excellent. Thank you. Thank you. Professor, o senhor está me escoffando? Estou sim, Marília. Ah, está certo. E muito bem. Deixa eu ver. Está faltando quem? Deixa eu ver. Francisco está chegando. That's right. Francisco, me ouve bem? Hello, teacher. Hello. That's right. Pronto. Let's go. Just a moment. Pronto. Pronto. Agora a gente vai fazer uma atividadezinha do assunto que a gente acabou de participar. Deixa eu ver aqui. Vou pedir alguém ou não dar uma mensagem. Consegui. Very good. Às vezes, quando entra, dá esse problema aí. Aí sai e entra a ver se dá certo, né? Às vezes dá. Ok. So, let's go now. Então, pessoal, por mais que nós tenhamos praticado no Kahoot, os de longe, aqui, por enquanto, a gente só vai treinar os de perto. Tanto o singular, quanto no plural. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Prestem bem atenção que a gente vai criar frases, perguntas e vai dar a resposta. E lembre que a gente utilizou, ó, prestem bem atenção, para o singular, quando eu for responder, eu vou usar quem? Vou usar o it's, para responder. E para o plural, eu vou usar quem? There. Ok? Para não esquecer. Ok? Se tiver dúvida, na hora que for responder, a gente tenta, mas tem que treinar, que é para praticar mesmo. Tá certo? Por exemplo, tem aqui, ó. Complete the conversations. Complete as conversações. Then, practice with a partner. Em seguida, pratique com um colega, com um companheiro, com um parceiro. Tá certo? Então, veja lá. Na número um, eu quero que, eu gostaria que Marília fizesse a pergunta e Francisco Miguel desse a resposta. Por favor, da questão um, que já está feita. One, two, go. Let's add in two. There are keys. Muito bom. Nesse caso, Miguel, vamos tentar pronunciar ela abreviado. There. There. There keys. Ok? Repeat. There are keys. Pronto. Se ela tivesse separado o they e o are, aí beleza. They are keys. Que também está correto. Ah, pessoal, eu tenho que responder só their keys? Não. They are keys. Beleza? Muito bom. Agora, eu quero que Maria Luís analise o mapa, ou seja, o número dois, e crie a pergunta, por favor. Certo. Com calma, não tem pressa. Ok? Certo. What is keys? Muito bom. Como você está com apenas um objeto em mente, ou em mãos, ou perto, você vai fazer só o quê? What's this? Muito bom. Que pode também abreviar ou não. Tá certo, Maria Luísa? Muito bom, viu? Que você pode abreviar ou não. Ou seja, what is this? Pronto. Beleza? What is this? Ou eu poderia abreviar. What's. What's this? Muito bom. Aí, agora eu quero que Luciano, analisando o objeto, diga, é um mapa, em inglês. Por favor, Luciano. It is map. Muito bom. Como nós estamos falando, Luciano, de um objeto no singular, a gente sempre cita ele, por mais que no português você não fale, mas a gente vai dizer no inglês, um mapa. A map, tá certo? A map. Sua resposta está correta. Você falou separado, ó. It is, aí, a map. Beleza? It is a map. Mas eu posso abreviar. It's a map. Sem problema algum. Tá certo? Agora, eu gostaria que Marília fizesse a pergunta do número três. What are you is? Bom, então, olha agora, eu não posso mais usar o is. Eu estou perguntando sobre dois objetos. Então, what are these? É diferente. This, um. These, dois ou mais. Muito bom, Marília. Very, very, very good. Agora, eu gostaria que Micael desse a resposta, por favor. Micael, isso aqui é purse. Purse. Isso significa bolsas femininas. Número três? Isso. Tá vendo? Não tem que trabalhar. Eu já estou trabalhando. Eu prometo, tem que... Não passei. Por isso? Não passei. Então, você vê? Não passei. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Micael, é porque o pessoal está falando muito perto aí. Fica difícil. Tem como você ficar em outro local assim, não? Para ter menos, assim, conversa perto? Porque aí atrapalha um pouco. Tem. Pode ser? Beleza. Obrigado, filho. Quando Jesus... Purses. Purses. Significa bolsas femininas, né? Bolsa. Tá certo? Professor. Ok. Muito bom agora. É. Como é que vai ficar a resposta? A pergunta de Marília foi... What are these? Agora, como é que você diria... Isso são bolsas. Bolsas em inglês é purses. Esse nome que eu botei em cima. Tá certo? Isso... Is... Purses. Aí, nesse caso, você colocou isso aqui, ó. It's... Purses. Só que tem um detalhe, Micael. Esse... It's... It's... Você não pode usar no plural. Você vai ter que usar, ó. Ó. There. Tá certo? Porque, como são duas bolsas, tem que ser... Purses. Repeat. There. Purses. Isso. Então, isto são o quê? Bolsas. Beleza? Very good. Agora, Francisco deu a resposta. Agora, Francisco vai criar a pergunta. Deixa eu ver quem está aqui. Eu sempre esqueço quem está aqui. Cadê Micael, Luciano, Marília e Maria Luísa? Cadê? Ok. Miguel vai fazer, no caso, a pergunta do número 4. Beleza? E Maria Luísa vai dar a resposta, tá bom? Número 4. Vamos lá. Pode fazer... Isso. What is this? Bom. Eu vou colocar isso abreviado para ficar diferente do outro do mapa, tá certo? Só para a gente prestar atenção um pouquinho, beleza? Ó. Cadê? 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 Pronto. Tá vendo, pessoal? What's this? What's this? Mas você pode falar separado. What is this? Que nem o número 2 lá do mapa. Muito bom, Miguel. Agora você, Maria Luísa. Let her be. Como é que é o relógio? Eu sempre... Bom. Very good. Bom. It's an... A... A... Wot. Bom. Olha aí. Very good. It's a watch. It's a watch. Por mais, Maria Luísa, que você fale o W como se fosse uma vogal, você não pode usar o A-N, beleza? Porque com o W e com o Y não se... Ele é uma... Ele tem som de vogal, mas ele vai ser considerado uma com só, ante, beleza? Então aí tá corretíssimo você falar It's a watch. É um relógio. Muito bom. Agora, Marília fez a pergunta ou fez a resposta? Eu fiz a pergunta. Pronto. Então tá ok. Então agora, Micael vai fazer a pergunta dos cinco e Marília vai dar a resposta. Beleza? Aham. Vai lá, Micael. Pode fazer, Marília, a pergunta. What? What? É só o nomear? Falta o resto. Tem que fazer a pergunta. What? Está faltando uma palavra. Novo. Olha o do mapa, o que é que está faltando. O que é isso? O que é isso? Marília? Professor? Como é que ficaria a resposta? A guarda-chuva em inglês é um umbrella, né? Umbrella, that's right. Sombrinha, guarda-chuva, beleza? Muito bom. This is a umbrella. Olha aí, ela fez, ela respondeu diferente, tá corretíssima. Ela falou, this is a, desculpa, an umbrella. Como ela poderia dizer o quê? It's an umbrella. Olha lá, beleza, pessoal? Pode ser os dois. Muito bom. Now you, Luciano. Luciano, no número seis, vai fazer a pergunta. E, no caso, Francisco vai dar a resposta dos seis. Beleza? What's up? Yes. What is this? Detalhe. Lembra que a gente falou sobre óculos, Luciano? Óculos, por ter duas lentes, ele vai ser considerado plural. Refaça a sua pergunta, por favor. What are these? Very good. Por mais que você esteja vendo apenas um óculos, mas na língua inglesa ele considera plural, né? Que são dois óculos. Mas ele considera plural devido às lentes, certo? What are these? O que são isso? O que é? Você pode até traduzir com ele. O que é isso? Pode. Mas, para o inglês, você não pode dizer what's this. Você vai ter que dizer o quê? What are these? Tá certo? Miguel, dê sua resposta, por favor. Francisco, Miguel. Óculos em inglês é glasses, né? Nesse caso, vou colocar aqui em cima, porque quando você fala glasses é óculos de grau. Quando você fala sunglasses é óculos de sol. Esse, no caso, é óculos de sol, beleza? Ok. Ok. They are sunglasses. Muito bom. They are sunglasses. Ou eu, como é que eu poderia fazer também? Igual with. Né? They are, tá certo? Ou poderia também, ó, que nem Marília falou no número 5. These are. Eu poderia também fazer o contrário com these, ó. These are. É várias respostas que eu posso dar. Não é uma coisa obrigada ser daquele jeito. Ainda tem a abreviação que você pode fazer, ó. There are sunglasses. Tá vendo aí? É tranquilo demais. Beleza? Fácil. Até aí, pessoal. Tranquilo. Eu vou perguntar. Yes. Vocês vão responder com it's ou vão responder com there. Beleza? Presta bem atenção. Marília. Marília. What's this? What's this? It's mouse. It's a mouse. Very good. Excellent. Cell phone. Cell phone. Célula, ok? Francisco. What's this? It is self-connected. It is a cell phone. Very good. Uh-huh. Maria Luisa. Borrow. Borrow. What's this? Professor, você repetir? What's this? Isso aqui é borrow. Borrow é garrafa. What's this? It's borrow. It's a borrow. Isso. Tem que sempre dizer um, né? It's a borrow. É uma garrafa. Beleza? Now, let's see... Ih, tem até um aqui. Luciano. Luciano. Keys. Keys. Luciano. What are these? Is this a keys? Ok? Nesse caso, vai ser plural, né? These are keys. Ok? Se fosse só uma, Luciano, era... It is a key. It is a key. Beleza? Vamos lá. Micael. Micael. Watches. Watches. Relógios. What are these? What are these? It's the... Watches. Watches. Ok? Então vai ficar o quê? These are watches. Ou pode ser o quê? Igual o Francisco falou. Their watches. Beleza? Tranquilo? Very good. Just a moment. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai para uma conversação. Leitura de novo. Very good. Ok. Presta atenção agora. A gente vai treinar. Não foi por causa disso que a gente fez. Só não fiz a questão do soletrar. Beleza? Só não foi soletrado. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vou fazer só uma leitura para a gente desenrolar aqui. Primeiro eu quero que comece quente. Deixa eu ver. A, B e C. Letra A vai ser Francisco. Letra B, Marília. Letra B, Marília. E letra C, Maria Luísa. Então, A, Francisco. B, Marília. E C, Maria Luísa. Beleza? Ok? Só o do lado da direita, que é o do cartão. Certo? One, two, go. What is this college in English? Marília? Professor, está me escutando? Agora estou. I don't know. Ok. It's a credit card. Bom. Francisco? Eu saio aqui. How do you spell? Okay. Bom. Vamos lá. Vamos lá, Luísa. Como é que é a sua letra? C, R, E, D, I, C, C, A, R, D. Rapaz. Excellent. Very good. Great. Muito bom, hein? That's it. Ok? Então, veja. Quando ele fala, how do you spell that? How do you spell that? Como é que sua letra é isso? Então, isso é uma expressão que você pergunta quando alguém for falar. Por exemplo, borrow. Se eu diga assim, it's a borrow. Alguém aqui sabe escrever? Garrafa? Não. Não? Então, calma. Como é que você faz essa pergunta para mim? Como é que sua letra é isso? Vai lá. How do you spell that? Que that é isso também. Ok. Vamos ver se vocês conseguem escrever aí. B, O, T, T, L, E. Borrow. Alguém conseguiu? Pode repetir, professor. Ok. Maria Luiza, conseguiu? Eu estou quase. Eu não consegui ouvir o resto. Vamos lá agora. Quando eu falo it's é porque é. Ainda não faz parte do soletrar não, tá certo? Quando eu falo it's é. Vamos lá. It's B, O, T, T, L, E. Será? B, O, T, T, L, E. Aê! Borrow. Excellent. Está vendo aí? Vamos lá. Quero ver outra agora. Oh, this is a Bible. Faça uma pergunta para mim. What? How do you spell that? How do you spell that? Yes. How do you spell that? Ok. It's B, I, B, L, E. Bible. B, I, B, L, E. Rapaz, ela está melhorando. Está ficando rápido, Maria. Very good. Bible. B, I, B, L, E. Very good. So, pay attention now. Pay attention. It's a mobile. It's a mobile. How do you spell that? Maria Luisa, faça a pergunta também. Who are you, I, B, L, E? How do you spell that? Micael, faça a pergunta também. What is that? How do you spell that? Okay, that's right. Now you, Francisco, faça a pergunta também. How do you spell that? Okay. Marília, now you. How do you spell that? Very good. Okay. It's N, O, B, I, L, E. Mobile. O senhor pode repetir? Yes. M, I, eita. M, O, B, I, L, E. M, O, B, I, E. Portou L. L, E. L. B, I, L, E. B, I, L, E. M, O, B, I, L, E. Mobile. Só que a gente lê o quê? Mobile. Que seria móvel. Que se move, né? Mobilephone. Telefone móvel. Telefone celular. É porque os americanos falam, ao invés de falar mobile phone, eles falam cell phone. Porque celular é célula, coisa pequena. Então, telefone pequeno. Então, americano, eles falam cell phone. E os britânicos, os ingleses, eles falam mobile phone. That's right? Very good. Olha que vocês estão ficando fera. Muito bom. Let's continue now. Just a moment. Estão ficando fera, hein? Opa, voltou para um texto. Vamos ouvir um textozinho agora, para vocês lerem de novo. Hoje está tendo mais leitura. Beleza? Vamos lá. Daqui a pouco, enquanto estiver faltando um tempinho, a gente vai parar para fazer o último Kahoot para a gente concluir. Beleza? Tranquilo? Let's continue. Não dorme ninguém. Vamos embora. Let's go now. Então, vamos ouvir o áudio. Beateixa. Page 11, exercise 7, conversation. Oh, no. Oh, no. Listen and practice. Oh, no. Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, that's right. So now, so now, Francisco is Joe. Yes. The teacher is the server. Server é como se fosse o atendente, a pessoa aqui. Okay? O homem lá que ajuda lá dentro do restaurante. And Maria Luisa is Kate. Okay? Kate is Maria Luisa. Joe is... Eu falei quem que seria Joe? Eu esqueci. Francisco é... E eu sou o server. Que seria o caso, o atendente, a pessoa que ajuda lá dentro. Okay? Let's go. One, two, three, go. Oh, no. We are naked kids. He don't kill. Are these in your purse? No. Tell you not. Maybe they're on the table. And they rush to me. Excuse me. Are these your keys? Yes. They are. They are. Thank you. Oh, you're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? It is my pocket. What's I mean? They is my wallet. Okay, that's right. Now, let's change. So, now, Katie is Marilia. That's right. And Luciano. Luciano is Joe. That's right. And Mikael is the server. The server. Okay? Let's go. One, two, go. Oh, no. Why? Okay, Marilia. Oh, no. Why in my car case? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Mabel, they are on the table in the restaurant. Now, you, Mikael. What's up? Opa. Okay. Katie. Oh, Marilia. Marilia, please. Yes. Yes. They are. I think. Okay. That's right. Now, you, Mikael. You're. 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 It's. Your. Our. Wallet. That's right. É você, Luciano? É... É em meu pocket. What a minute. That is my wallet. Very good. Está vendo aí? Ele esqueceu a carteira, foi tudo. E ela esqueceu a chave dentro do restaurante e tudo. Ok? That's right? Very, very good. Vamos lá. Então, a gente agora vai concluir com o nosso Karute. Beleza? Vamos lá. A gente vai usar o this e o this e mais o verbo to be. Ok? Just a moment. Só um momento para a gente fazer. Oi? A gente vai praticar o que eu não consegui. Vai ser o this e o this mais o verbo to be. Está certo? Vou só procurar aqui rapidinho para a gente desenrolar. Just a moment. Wait a moment. Jesus. Professor? Oi? Eu dei uma pausa rapidinho para o filho do banheiro, viu? Tranquilo, filho. Tá certo? Just a moment. Professor? Oi. A aula hoje acaba de oito e meia. Oito e meia. Isso, meu filho. Pronto. A gente vai fazer o Karute agora para concluir. Tá certo? Tá. Tá. O bebê está chorando. Ok. Instante. O bebê está chorando? Oh, meu Deus. Vai abrir o Karute agora. Pô, é porque eu estou procurando aqui que dá certo para a gente, entendeu? Para não colocar qualquer um, entendeu? Porque é difícil de achar, mas eu acho que eu sei. Eu acho que eu achei um. Pronto, vou projetar para a gente começar. Vou projetar agora. Se você já está projetando. Já está projetando? Já está, professor. Beleza. Barragan. Beleza. 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 Já, professor, acho que está todo mundo Já está? Já Vamos embora What's this? O que é isso? Yes, a pencil case, um estojo de lápis A pencil case Very good Yes, the school bus O que é isso? Um ônibus escolar A school bus Very good Yes, a whiteboard Um quadro branco ou apenas board Está certo? Todo mundo é verde Olha, very good What are these? O que são essas coisas? Isso eu acho que muitos não sabem Vou aprender agora Sabia que não é saber? Chox Chox significa giz Está certo? E hoje não se usa mais Usa muito pouco É, só usa mais e come a pouco É What are these? O que são essas coisas? Aê Very good Se o Kahoot Fechar, pessoal A gente vai continuar fazendo Pelo Porque vocês não veem a resposta, né? A gente vai fazendo até terminar Está certo? Não se preocupe não Luciano na frente What are these? O que são essas coisas? Notebooks Cadernos, né? Muito bom Olha, Luciano e Marília Lutando pela primeira colocação Depressão Qual que é o certo Foi no errado hoje? What this? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Rubber Uma borracha Muito bom A Rubber Olha, Francisco chegando junto A Classroom Uma sala de aula Very good Olha, Lulu chegando Dora 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 VouANS